Olá, professores e professoras da Escola do Campo do Estado do Paraná, que agora estão com esse desafio de pensar a escola Multianos. Eu sou a professora Michele, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho no Departamento de Diversidade e Direitos Humanos aqui da Secretaria. Estou na educação do campo e estou ajudando a pensar essa proposta, essa nova proposta, essa nova organização. E como professora de língua portuguesa, eu estou fazendo esse exercício também de pensar uma aula, uma sequência didática para a primeira fase equivalente aos sextos e sétimos anos. Então, eu quero contar para vocês como que eu pensei essa sequência didática, para ver se eu consigo ajudá-los a pensar como a gente pode integrar essas turmas, essa turma, esses dois anos, da melhor forma possível, sabendo que em alguns momentos, então, nós vamos separá-los para trabalhar os conteúdos específicos de cada ano. Essa sequência, eu tive a ideia dela a partir da aula de matemática, que vocês estão vendo aí também nesses dias de estudo e planejamento, e também porque os demais colegas selecionaram o eixo temático trabalho de visão social e territorial, que é o eixo temático das diretrizes estaduais do campo. Dentro desse eixo temático, nós fizemos o recorte, então, da compreensão da realidade relacionados aos agrotóxicos. A gente sabe que esse aspecto, ele é um aspecto bastante comum nas áreas rurais do estado do Paraná, então, é mais genérico, pensando, então, cada um pode dar um enfoque de acordo com a sua realidade. Então, vamos lá. Como que eu pensei? Olhando para o CREP, para o referencial curricular do Paraná, eu pensei nos objetivos de aprendizagem que poderiam se aproximar, quais objetivos de aprendizagem poderiam se aproximar? Os objetivos do sexto com os do sétimo, para que, nesse momento, nós pudéssemos fazer, então, esse momento mobilizador com todas as turmas, né? Com toda turma, sexto e sétimo ano. Então, veja, eu selecionei o campo de atuação, o jornalístico, o midiático, porque a intenção aqui vai ser trabalhar com a notícia, mais especificamente, sabendo que outros gêneros textuais também vão entrar nas aulas. E os objetivos de aprendizagem, eu copiei e colei lá do CREP, né? E, ó, veja o primeiro. Sobre a prática de linguagem e leitura, recorrecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta nos discursos jornalísticos midiáticos, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos. Aí, agora, lá embaixo, eu separei os objetivos de aprendizagem do sétimo ano, só para mostrar para vocês como eu fiz essa aproximação. O campo de atuação, eu mesmo, jornalístico, midiático, essa é a prática da leitura ainda, ó, comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade dessas para efetivar leituras pertinentes. Veja, então, esse objetivo de aprendizagem, esses dois objetivos, foi com a intenção, então, de aproximar os objetivos para poder, então, juntar esses dois anos e fazer o momento mobilizador da aula com a turma inteira, tá? Qual é o momento, já antecipando, que eu vou separar essas duas turmas? Aqui na prática de linguagem, análise linguística semiótica, eu até deixei grifado para vocês verem. Esse aqui é relativo ao sexto ano. Olha lá o objetivo de aprendizagem. Empregar adequadamente as regras de concordância nominal, relações entre os substantivos e seus determinantes, e as regras de concordância verbal, relações entre o verbo e o sujeito simples e composto, como parte da apropriação gradativa da variante padrão da língua. O conteúdo relacionado a esse objetivo de aprendizagem é concordância nominal, relações entre os substantivos e seus determinantes, concordância verbal, relações entre o verbo e o sujeito. Então, na prática de linguagem, análise linguística e semiótica, eu selecionei esse objetivo e esse conteúdo. Para o sétimo ano, então, veja que é diferente, eles não se aproximam. O objetivo é identificar as orações de textos lidos e de produção própria, a estrutura básica da oração, sujeito, predicado, complemento, objetos, direto e indireto, diferenciando verbos de predicação completa de incompleta, intransitivos e transitivos, como parte do processo de compreensão da estrutura das orações. O conteúdo relacionado a esse objetivo é, e esse que eu grifei, identificação em orações de textos lidos ou de produção própria, da estrutura básica da oração, sujeito, predicado, complemento, objetos direto e indireto, diferenciação de verbos de predicação completa de incompleta, intransitivos e transitivos. Então, é isso. A minha escolha de objetivos de aprendizagem e de conteúdos, ela foi pensada da seguinte forma. Quais objetivos e conteúdos entre o sexto e sétimo ano se aproximam? E quais ali eu vou pegar que eles não se aproximam, que foram esses que eu grifei? Então, os demais que eu não grifei, vejam, eu separei os objetivos, os demais que eu não grifei, é porque eles se aproximam e dá para trabalhar com os dois anos juntos nas aulas. Lembrando somente que o grau de dificuldade do sétimo é maior do que o sexto, e é como eu vou propor numa atividade mais para frente, que a gente tem que estabelecer então os critérios que sejam mais, digamos, com mais intensificação para o sétimo do que para o sexto. Então, vamos lá para a sequência didática. Os recursos, então, que nós utilizaremos são, podem ser, né, são sugestões. Quadro, caderno, dicionário, livros, internet e jornais. Então, vamos lá. A aula começa com os seguintes questionamentos. Antes dos questionamentos, eu coloco ali a sugestão para o professor. Essa aula é interessante começar com vocês selecionando previamente alguns jornais que são veiculados na cidade, se houver jornais na cidade, na região, no estado e até mesmo no Brasil. Se o professor achar e tiver disponível um laboratório de informática com internet, pode já fazer a seleção de alguns sites para poder levar esses alunos até o laboratório. Então, você tem essas duas opções. Então, os questionamentos giram em torno da temática do jornal ali, né? Quem costuma ler jornais impressos ou na internet? Já escreveram alguma notícia ou outro gênero pertencente ao campo jornalístico e midiático? Quais outros gêneros textuais estão presentes em um jornal? Essa pergunta é importante porque as sugestões de atividades podem ser trabalhadas também outros gêneros que parecem no jornal, como charge, como propagandas, gráficos. Então, o professor ainda pode pegar essa sugestão de sequência aqui que eu estou apresentando e dar continuidade ao trabalho com outros gêneros textuais, tá? Para eles folhearem os jornais que estão disponíveis ali, para eles terem mais familiaridade com os jornais, né? Para eles repararem, então, você reparou que o tipo e o tamanho das letras utilizadas ao longo dos jornais variam? Por que isso acontece? Aí vamos entrar mais especificamente, então, agora na notícia. Para que serve uma notícia? Se uma notícia informa sobre um fato, que elementos precisa conter a respeito dele? Qual é o fato? Onde aconteceu? Então, a gente vai entrando mais especificamente nos elementos da notícia, né? Aqui é outra questão relacionada a outros gêneros textuais que aparecem nos jornais. Então, vocês já podem pegar esse gancho. Então, lembrando que a turma está junta, sexto e sétimo anos juntos, fazendo essa análise dos jornais que você levou. Você pode até sugerir que eles levem se estiverem em casa, tá? Esse foi o momento mobilizador. Atividade 1, então, a minha sugestão é a seguinte. Entregar uma cópia para cada aluno para que realizem uma leitura individual e, após a leitura, estimular o debate por meio dos questionamentos abaixo para a interpretação e compreensão da notícia. Então, entregar uma cópia desta notícia que eu selecionei ali. A água consumida pelos paranaenses está contaminada com agrotóxicos. E coloco o link ali para vocês terem acesso. E eu, geralmente, nas aulas, coloco... Faço uma cópia para cada um e depois recolho para utilizar em outras oportunidades, tá? Aqui, então, os alunos continuam juntos na sala. Não estão separados, né? A discussão vai ser de com o sexto e sétimo anos juntos. Então, nós vamos perguntar sobre a notícia. Qual é o assunto abordado na notícia? Esse é um exercício bem importante para a compreensão e interpretação de textos, né? Há palavras ou expressões presentes no texto que vocês não conheciam? Quais? Ao ler a notícia que eu selecionei, vocês vão perceber que tem bastante palavras que talvez o sexto ano não se familiarize ainda. Porque são palavras, nomes de agrotóxicos que talvez os alunos não conheçam. Então, é interessante fazer esse levantamento dessas palavras. E aqui, em Negrito, eu já sugiro, então, um gancho com a disciplina de ciências para que vocês combinem com o professor de ciências para montarem um glossário com essas palavras que se referem aos agrotóxicos, do campo semântico aí do tema agrotóxico, né? Vocês já sugerem o trabalho dos prejuízos, o que eles causam, qual é o impacto deles no meio ambiente e também para os seres humanos, tá? Então, essa é uma sugestão interdisciplinar. Aí, continuando, explorando a notícia lida, a linguagem utilizada nesse texto é formal ou informal? Veja que aqui, nós estamos trabalhando vários objetivos de aprendizagem que até nem estão aparecendo ali no começo do plano. Então, aqui já poderia ser um outro objetivo de aprendizagem. Essa aula é uma aula bastante diversa para vocês poderem trabalhar várias questões, tá? Qual a manchete dessa notícia? Qual é a função da manchete? Então, veja aqui, nós estamos trabalhando todos os elementos da notícia. Isso vai ser importante porque depois eles vão fazer exercício sobre isso, né? O próximo questionamento, nós vamos trabalhar o lead da notícia, né? Que se refere ao primeiro parágrafo, que é um resumo. Nós vamos apresentar o que é um lead, né? E aqui, então, nós vamos relacionar o próximo questionamento, qual a sociedade está na lista dos municípios sem nenhum agrotóxico detectado na água. Nessa notícia, vocês verão que ela tem várias informações. E uma delas é quais são os municípios que são poucos, segundo a notícia, que não há nenhum agrotóxico detectado na água de alguns municípios. Então, já começa a fazer esse levantamento com eles, então, já entrando mais na realidade deles, nessa compreensão da realidade, de acordo com a comunidade em que eles estão inseridos, né? Quais outros textos estão presentes nessa notícia? Vocês vão ver que tem vários gráficos, que também dá para pegar o gancho com a matemática. Tem o mapa do estado do Paraná, que mostra em cores diferentes quais são os municípios que estão mais prejudicados com a questão do agrotóxico, quais não estão. Dá para trabalhar com a geografia, a questão das regiões, a economia de cada localidade, porque se está relacionado à agricultura e o agrotóxico verificar esses elementos, então, é mais uma possibilidade interdisciplinar. Aqui eu coloco uma observação... Ah, coloco também o projeto de lei, que é citado na notícia, aí eu pergunto se eles conhecem o projeto de lei, e também explicar um pouco isso. E registrar no caderno, então, fazer a síntese, a sistematização do que é uma notícia, quais são os elementos dela. E eu já coloco aqui para vocês, neste quadro, a sugestão de síntese, que daí vocês podem tanto tirar de algum livro didático, ou copiar esse que eu coloquei aqui. Já ter impresso, eles copiem no caderno, ou impresso para oferecer para eles colarem no caderno. Eu acho que, pensando ao fazer a aula, eu vejo que a questão de ter as atividades digitadas e impressas vai facilitar o trabalho do professor, por quê? Porque eu posso ter impresso, tanto para eles... emprestar para eles copiarem no caderno, e de acordo com a possibilidade de impressão da escola, poder colocar e colar no caderno deles. Isso adianta, vai adiantar o trabalho de vocês, pensando aqui, fazendo as aulas, mas acredito que vocês, na prática, que poderão dizer para nós, e dar esse retorno também, que para nós é importante, para a gente poder ajudar mais vocês, né? E eu coloco uma observação, dizendo, professora, há várias outras abordagens que podem ser feitas a respeito das notícias selecionadas. Sugere-se também que os estudantes possam fazer o registro das questões no caderno, após se sistematize também no caderno dos alunos a conclusão das questões levantadas, que é o que eu estou falando aqui para vocês, né? Essas questões que eu sugiro aqui sobre a notícia, elas podem ser feitas tanto oralmente, quanto no caderno, ou oralmente, e depois no caderno. Isso vai aí de cada realidade de vocês, porque a gente está contando aí, uma ou outra escola ultrapassou o número de 15 alunos, em torno de 17, mas outras tem 8, tem 10. Então, vejam aí a realidade de cada sala de vocês, tá? Atividade 2. Atividade 2, então, ela se refere ao campo de atuação da análise linguística semiótica. Aqui é o momento, então, que nós vamos... A sugestão é que se divida a turma em dois grupos, um de sexto e outro de sétimo, tá? Porque agora é aquele momento que eu disse para vocês no início da minha fala, que eu grifei em amarelo, que é o momento, então, que o conteúdo é específico para o sexto e o outro conteúdo é específico para o sétimo. Então, eles vão utilizar a mesma temática, a mesma compreensão da realidade, o mesmo campo de atuação jornalístico, a mesma notícia, só que com abordagens de conteúdos diferentes, tá? A outra sugestão... Eu estou dando a sugestão de se dividir em dois grupos, mas dentro de um grupo do sexto e dentro do grupo do sétimo, você também pode fazer outras divisões por duplas ou por trios, tá bom? Isso depende também, acho que vai depender do material que você tem disponível, que é aquela questão que eu estava falando, se você tem ele digitado, já impresso, se eles vão colar, se eles vão copiar, isso tudo para facilitar o seu trabalho, né? Então, o professor pode também dividir os grupos em duplas ou trios, as atividades propostas serão a partir da notícia que nós estamos trabalhando ali, que a água consumida pelos paranaenses está contaminada com agrotóxicos. E aí, vem então os encaminhamentos para o sexto ano. Então, eu dividi a turma, estou pensando lá que eu dividi a turma e vou encaminhar primeiramente para o sexto ano, porque o sexto ano é mais agitado, né? Então, eu encaminho primeiro para eles, dou atividade e depois eu passo para o sétimo ano. ou cada um, sobre agitação, cada um vê o seu contexto aí, né? Aqui também, de novo, vem a sugestão que o professor entregue as atividades listadas seguirem impressas ou em algumas cópias para que os estudantes copinem no caderno ou que passem no quadro. Então, também, você pode utilizar o material impresso para as duas turmas, quando divididas em grupo, ou então, se você tem o material impresso só para o sexto, você passa no quadro para o sétimo, sucessivamente, e aí, veja, é uma outra possibilidade, né? Aí, então, vem a sugestão de encaminhamento para o sexto ano. Eu selecionei um trecho da notícia estudada, né? E aí, eu faço as seguintes perguntas a respeito, então, do objetivo e do conteúdo que eu selecionei que se refere, então, à concordância nominal. Então, aqui eu sugiro, olha, destaque algumas palavras empregadas pelo autor da notícia para dar nome às coisas. Aí, coloquei a palavra empresa, sanepar, agrotóxicos. E aí, vem os questionamentos que podem ser registrados no caderno pelos alunos. Explique a eles que palavras, que essas palavras são denominadas substantivos. Registre no quadro essas palavras, chamando atenção para as flexões de gênero e número, como sanepar é um nome feminino que está no singular, agrotóxico é um nome masculino que está no plural, né? Aí, coloco uma observação dizendo que, caso ache necessário, explique também as noções de gênero masculino e feminino e número, singular e plural, pois é importante que os alunos conheçam essas flexões para compreender os mecanismos de concordância nominal, né? Outra sugestão, então, que os alunos escrevam no caderno frases com esses substantivos, juntando a eles algumas palavras determinantes, artigos, adjetivos, pronomes e numerais, de acordo com o campo semântico da compreensão da realidade em estudo, que é agrotóxicos. Mais uma atividade. Explique a eles que essas palavras ajudam a determinar e caracterizar os substantivos e, por isso, precisam concordar com ele em gênero e número. encaminhei, então, a atividade para o sexto ano. Vou partir, então, para o grupo do sétimo ano, né? De acordo com as sugestões que eu já falei para vocês. Eu selecionei, então, para os encaminhamentos do sétimo ano, outro trecho, então, da notícia em estudo, né? Já grifei algumas palavras que é a minha intenção para as atividades e as questões que eu vou propor, sugerir para vocês, então. Quais são os complementos dos verbos em destaque? Lembrando, então, que o objetivo de aprendizagem em conteúdo selecionado para esse momento do sétimo ano são a identificação dos elementos básicos da oração, sujeito, predicado e complemento, outras questões. Esses complementos auxiliam na compreensão do texto lido? De que maneira? Que classe de palavra pode desempenhar a função de complemento verbal? O que vocês descobriram sobre os complementos verbais a partir da leitura realizada? Então, esse é o encaminhamento do sétimo ano. A sugestão para a correção dessas atividades é que ela seja feita ainda com a turma dividida, né? Corrige, então, o sexto ano e depois corrige o sétimo ano, tá? Então, agora, nós vamos passar para o momento da avaliação. Lembrando que todas as atividades sugeridas são avaliadas, devem ser avaliadas e aí a avaliação final que eu estou propondo, então, agora é para a prática da produção de texto. Esse é o momento, então, nós estamos num terceiro momento de organização dessa turma multi anos. A sugestão aqui, agora, é que o professor divida essa turma em duplas, mas que essas duplas sejam mistas, então, formadas de alunos do sexto e do sétimo ano. Aqui, nessa atividade, a minha proposta também é de recuperar a nossa fala da manhã dizendo que uma turma multi anos ela pode também se desenvolver da seguinte maneira. o que os mais velhos, o que os alunos mais velhos podem ensinar aos alunos mais novos, né? Então, a intenção desse momento da aula é essa, de colocar dois alunos de anos diferentes para que eles troquem ideias e produzam o texto juntos, porém, cada um no seu caderno. Porque, então, o professor, ele vai estabelecer os critérios de avaliação dele e isso é importante que ele diga para os alunos. Então, os critérios de avaliação do texto do sétimo ano serão um e os critérios de avaliação do sexto ano serão outros por causa do grau de dificuldade. Tá bom? A intenção também é que eles troquem ideias e enriqueçam mais essa produção de texto. Então, aqui estão os encaminhamentos, né? tudo isso que eu disse. A minha sugestão é que o professor possa, então, ele verifique se os alunos terão elementos para compor esse texto, que eles tragam notícias de casa a respeito do que acontece na comunidade deles em relação ao agrotóxico. se ele sabe se tem incidência de doenças relacionadas ao agrotóxico, o que ele sabe, o que os pais podem dizer, o que eles podem pesquisar para já trazer elementos para poder compor esse texto. Tá bom? As orientações para a produção da notícia é definir, planejar o gênero textual notícia, o assunto, o objetivo, a finalidade da notícia, quem vai ser o leitor. Então, nesse momento, o professor pode combinar com eles essa notícia que vocês vão escrever. Nós vamos veiculá-las para quem? Para a comunidade escolar, para os demais alunos, para os professores, para o bairro, para os pais. Então, que eles definam um público-alvo para essa notícia. E, de acordo com o público, eles vão ver as palavras que eles vão utilizar. Porque é importante que, daí, ao final, até da reescrita, do texto pronto, eles, vocês podem levá-los até o laboratório de informática para eles digitarem, inserirem uma foto e poderem, de fato, veicular essa notícia para quem eles definiram o público-alvo. Aí, continuando lá, as orientações para eles elaborarem frases curtas, claras e diretas. Comece o seu texto pela informação que considerar mais interessante, organizar as ideias elabrando uma relação dos aspectos e informações que não podem faltar na ordem que devem ser apresentados. Utilize a variedade padrão da língua, isso foi falado lá no começo da aula, que a variedade linguística ali, a variedade da língua padrão é a utilizada nas notícias. Dando um limite de linhas, então, para essa notícia que é interessante já começar a estabelecer esse critério de linhas, de 10 a 12 linhas, o professor escolhe se ele quiser mudar esse limite de linhas, também fica à vontade. Observe as características de objetividade, clareza e veracidade, próprias da notícia, façam o rascunho do seu texto, isso é importante na produção do texto, que eles se acostumem a fazer os rascunhos, isso cada um está fazendo no seu caderno, né? Depois que terminaram, cada um vai revisar o texto do colega ali da dupla, vai sugerir mudanças, vai falar, ó, aqui eu acho que está errado, fazer a correção ortográfica e tudo mais. Depois disso, eles vão passar para a versão definitiva, ainda no caderno, e aí então que o professor, que vai mostrar para o professor. A minha sugestão é que essa notícia, ela seja corrigida pelo professor individualmente com o aluno do lado, já apontando, né, as correções que devem ser feitas. A observação aqui que eu coloco é a observação que eu já disse, né, para que o professor estabeleça esses critérios de avaliação diferentes do sexto para o sétimo ano, que ele comunique o aluno também, que é nesse momento, então, que o professor está avaliando o sétimo ano de acordo com os critérios exigidos para esse ano e a mesma coisa com o sexto, porque lembrando que a escola multi-anos, cada fase, ela não é um ciclo, o aluno do sexto vai passar para o sétimo, o sétimo vai passar para o oitavo, então, eles têm que ter essa, mesmo sendo multi-ano, ele tem essa organização anual, né. Então, pessoal, é isso, né, eu acredito que aqui ainda dá para ser explorado muito mais coisas, observando, então, essa possibilidade de integração com outras disciplinas, aqui deu bem certo porque nós conversando com os demais colegas que fizeram os planos de aula das demais disciplinas, nós selecionamos o mesmo, acabamos selecionando o mesmo eixo temático das diretrizes e a mesma compreensão da realidade e isso facilitou o trabalho, né, integrado entre as disciplinas e as várias ideias surgidas aqui, né. Isso é interessante também que, na medida do possível que a escola possa fazer, esse planejamento integrado, esse planejamento coletivo, porque sai muito mais ideias, o trabalho fica bem mais rico, né. Eu vou disponibilizar, então, a nossa equipe vai disponibilizar para vocês o plano de aula, o vídeo, eu agradeço a atenção, eu espero ter ajudado, porque pensando a turma multi-anos, a gente fica aqui quebrando a cabeça, que é o que acho que também vocês vão acontecer aí com vocês, mas nós estamos aqui para ajudá-los no que for necessário e que vocês também deem esse retorno para nós de como está sendo na prática, para que a gente também possa aqui verificar quais meios, quais mecanismos, de que forma a gente pode ajudar melhor vocês a prepararem essas aulas, de forma que os alunos se integrem o máximo possível, mas que cada um veja e estude os conteúdos específicos de cada ano, tá bom? muito obrigada e estou à disposição para o que precisarem.